A nova pista de provas práticas do DETRAN começou a receber os candidatos que estão em busca da primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A e B na última segunda-feira. A nova estrutura foi entregue no dia 15 deste mês e possui 8 mil metros quadrados. O primeiro dia do novo equipamento recebeu 150 pessoas, com os candidatos na categoria B. Segundo Marco Fireman, diretor-presidente do DETRAN, os candidatos têm agora à disposição uma pista moderna e funcional, totalmente equipada e estruturada, como consta no Código de Trânsito Brasileiro.